Olá, como ter aquela vontade, aquele apetite incontrolável e sendo dos dois lados, tanto de um quanto de outro aquela vontade que você fica com aquele fogo exagerado, essa é a vontade de muitos quando estão na relação mas na prática como fazer isso, ter essa reação, ter essa vontade, esse apetite elevado vamos lá, o que eu sempre deixo claro aqui no canal, quando se tem uma boa chegada de fluxo na sua região os resultados são maravilhosos, no amigão por exemplo, uma boa chegada e uma chegada necessária de fluxo faz o amigão ficar mais firme e pra cima e também ele vai dar um tempo de qualidade a sua parceria ele vai aguentar o necessário para uma boa movimentação e uma movimentação suficiente já na amigona, uma boa chegada significa muito mais úmida e também de aumentar as sensações fazendo com que a amigona fique muito mais sensível ao toque, ou seja, ela sente mais o amigão dentro dela ou seja, para uma relação estar completa, ser bom e agradável para os dois é necessário que essa chegada de fluxo seja o suficiente mas se você tem alguma patologia, ou você tem maus hábitos na sua vivência consequência disso, seu organismo atrapalha essa chegada e sem uma chegada adequada de fluxo para ser armazenado ali na região você não vai ter todas as sensações que essa região disponibiliza na parte artificial você pode utilizar gés com efeito quente estes produtos tem o efeito de vasodilatação que faz com que as suas veias de tubo, as suas veias dilatem se ela tem uma circunferência X, ela vai ficar XXX ela vai ficar muito mais ampla, facilitando a passagem desse fluxo e para complementar o efeito do gel, você potencializa essa chegada, esse disparo de fluxo as vias estão mais amplas para a passagem do sangue então você vai mandar esse fluxo para essas vias, para chegar ao seu destino final que é o amigão ou a amigona e como você faz isso? potencializando o disparo dentro do seu organismo de fluxo aumentando essa demanda assim chega mais fluxo no seu amigão chega mais fluxo na sua amigona e consequência disso? mais sensibilidade, umidade, mais potência e mais tempo resumindo, o gel com efeito quente faz as vias, as suas veias aumentarem a circunferência podendo dar espaço para mais fluxo passar ali e chegar no seu amigão e na sua amigona e com o potencializador você vai estimular o disparo desse fluxo você vai direcionar dentro do seu organismo o fluxo para o seu amigão para a sua amigona em uma larga escala uma demanda maior com isso chega mais fluxo e tudo fica melhor e estes alimentos são bem comuns aí na tua casa para vasodilatação que é o mesmo efeito de um gel quente você pode consumir mais pimenta nos seus alimentos a pimenta é um dos melhores para a vasodilatação o chocolate com observação 80% de cacau não é qualquer chocolate que você achou no mercado é um chocolate que tem uma concentração maior de cacau e o tinto, o tinto também é muito importante para essa vasodilatação todos os três são os melhores neste quesito agora os alimentos que tem o mesmo efeito dos potencializadores artificiais aquele que faz o disparo do fluxo para essas vias ampliadas o alho só que especialmente cru temos também contamos com a melancia especialmente a parte branca que fica entre a casca e a polpa e também contamos com a beterraba e o pepino porém com menos alicina então se for colocar em uma balança se você não tem o alho e não tem a melancia você pode optar pela beterraba e o pepino não tão potentes quanto mas também pode te ajudar acrescentando esses alimentos na sua alimentação frequentemente, três vezes por semana ou diariamente você vai ter resultados magníficos em relação a sua disposição, energia, angulação, umidade, vontade vão trazer para vocês efeitos revolucionários na sua relação contamos artificialmente com jazz skates e potencializadores que são os dois que você pode usar juntos e contamos também com uma alimentação acrescentando pimenta, chocolate, um tinto também alho, melancia e de quebra pepino e beterraba com essa alimentação rica em poder de atividades você vai melhorar bastante a sua vida em relações espero que você tenha gostado dessa dica é uma dica relevante para o seu relacionamento porque muita gente passa por fases onde fica com menos disposição menos apetite e é nessa hora que você deve apelar por esses recursos artificiais ou alimentares não importa o que importa é você concluir suas relações e não passar a vontade eu encerro por aqui agora eu vou pedir para você deixar um like nesse vídeo para ele crescer e chegar para mais pessoas e me ajudar também aqui com o canal eu quero muito fazer uma decoração aqui atrás para estes vídeos ficarem mais apresentáveis para vocês eu encerro por aqui um grande abraço e até a próxima e aí e aí